Atenção, Creusebeck para o top de 3 alemães em movimento. Germã correndo, Germã andando, Germã cano. Atenção, Creusebeck! Creusebeck, meu filho! Vamos começar mais uma bagaça do certo ou errado. Super League Soccer em sua vigésima primeira edição. Olha lá, está subindo a maioridade neste momento. Muito bem, olha que maravilha. A nossa disputa hoje é o primeiro jogo da segunda rodada do grupo 1 da segunda temporada. Muito bem, coloque aí para nós, Sr. Creusebeck, os nossos grandes participantes na tela. Vamos ver quem vai jogar hoje. O Felipe Cruz, é lá diretamente de Porto Alegre. E o Rosanil da Silva, diretamente de Cuiabá, uma disputa hoje longínqua. Gostaram do meu português, né? Gastei o português agora. Uma disputa à distância e bem distante, diga-se de passagem. Sr. Felipe, como o senhor está aí tentando sua primeira vitória, sua estreia na segunda temporada, hein? Sim, tive que... Primeiro, boa noite, né? Segundo, tive que esperar a segunda temporada para ver se eu ganho, né? Já que eu perdi todas na primeira, né? Então, a gente vai na segunda temporada. O senhor já é especialista em derrotas, né? O senhor vai indo muito bem nas derrotas. Ninguém, só o senhor e o Guilherme, ainda assim, numa competição ferrenha para ver quem perde mais o Guilherme. Também já está aí nos assistindo. Rosenil, você já perdeu a primeira também, Rosenil. Vamos lá, você vai entrar nessa onda deles ou vai, né? Hoje, um dos dois tem que sair daqui vitorioso. O que você espera desta bagaça, senhor Rosenil? Boa noite, eu preparei, hein? Eu andei dando uma olhada no Jogo Unido, né? Mas é, vamos na outra de bobeira, né? Mas nessa eu vou caprichar, hein? Muito bem, o Rosenil é confiante, ele é muito confiante em si e ele vai jogar para ganhar. Olha, atenção, senhor Rosenil, preste atenção, porque se você empatar esse jogo, não pode nem pensar em empatar, né? Já, o senhor já está eliminado, né? Então, esse jogo já vale eliminação, hein? Olha que já vale eliminação. Super saudável dessa pressão inicial. Não, tem que fazer pressão. E até avisar, né? Porque às vezes vai jogar pelo empate, porque o Marcos já tem três pontos. Então, o Rosenil é o último jogo dele, se ele não se classificar, né? É o último jogo da primeira fase. Só a vitória interessa, já diria os grandes locutores de televisão. Muito bem. O Felipe, se perder, não tem alguma chance, não tem alguma chance, mas fica mais difícil. Vai ter que fazer uma goleada contra o Marcos. Vamos, então, para aquele nosso famoso, para o ímpar. Quem está aí ao meio, sempre escolhe. Felipe, você quer par ou você quer ímpar? Ímpar. Felipe decide o ímpar. Ele é singular, ele quer o número 1, 3, 5. Rosenil, se ele quer ímpar, você escolhe? Para. Ótima escolha. Não teria escolha melhor. Olha, eu não faria diferente. Então, olha lá no 3, hein? 1, 2, 3. Já. É par. 4. 4 é par. 4 é par. Rosenil, então você escolhe. Se você quer tentar marcar ponto primeiro, ou se o Felipe tenta marcar ponto primeiro. Vou tentar marcar o ponto primeiro. Rosenil é confiante em si. Deixa eu anotar aqui no meu caderninho, né? Então, Creuzebeck, opções da tela, para o Rosenil escolher. Rosenil, você pode escolher entre o Intercentro Universitário Internacional, você pode escolher entre a BradMed, Sistema de Delivery da Nova Évila, a EAP Odontologia, Reality Show Corporativo ou Henrique Coutre Publicidade. O que você escolhe, Rosenil? Vou correr de pouco. O Rosenil cria uma inovação nesse jogo, ele é o primeiro a escolher Henrique Coutre nessa segunda rodada, porque em todas as outras está todo mundo escolhendo Henrique. Muito bom, Henrique. Henrique Coutre Publicidade, HC Publicidade, ajuda a alavancar o seu negócio, desde criações de marcas, o famoso branding, sites e identidades visuais, até posts semanais para as redes sociais. Quem não é bem visto, não é bem lembrado. HC Publicidade, faça um orçamento através do Instagram, arroba Henrique Coutre. Pergunta Henrique Coutre na tela, senhor Krell Zebeck. Olha lá, vamos começar com o Fica Tema, que maravilha, que maravilha o Fica Tema. Então vamos ver aí o que aconteceu na jogada para o Felipe responder primeiro, hein? Para o Felipe responder primeiro. Passa o vídeo aí, Krell Zebeck. Aperta o Play. Muito bem, um lance elucidativo. Elucidativo ficou claro para todo mundo ver. Lembrando que a Globo tem o Tira Tema, que ela parava o lance. Agora eu tenho o VAR, não precisa mais. Mas parava o lance para a gente ver o que aconteceu, traçava linhas. O nosso é o Fica Tema. É para passar rápido. Ninguém vê nada. Tema, fica. Ninguém sabe o que aconteceu. Vamos às opções na tela para o Felipe escolher o senhor. Graças a ver aqui. Qual é a alternativa correta, em sua opinião? Em sua estratégia, senhor Felipe Cruz. Vamos pensar. Deu para ver um pouquinho, deu para ver um pouquinho. Acho que foi o Fica Tema mais lúcido que eu já vi desde a minha primeira participação. Não sei, nós estamos melhorando. Teve um quê? Uns três segundos? Eu estou acostumado com milésimos, né? É, está melhorando. Uma coisa eu tenho certeza, o goleiro defendeu o pênalti. Isso, é fato. O senhor viu muito bem, está vendo? Não dá para ver. Não dá para ver. É, sim, também. O que deu para ver, agora falando sério, foi o goleiro em determinado momento na tela sozinho, né? Parecia que ia bater um tiro de meta, então não bate muito ali com as alternativas. Mas é mais provável que ele tenha defendido o pênalti e no rebote o jogador faz o gol. Olha lá. Qual jogador? A letra A não. A é o atacante que faz o gol e a B, o próprio zagueiro faz o gol. Não, é o A. O A, o atacante ali. O Felipe disse que é a alternativa A. Atenção, Rosenil, olha, você pode aqui já abrir o placar, hein? O Felipe está certo ou o Felipe está errado? Eu vou com o Felipe, acho que o Felipe está certo. Olha, mas que beleza. Ele vai confiante no Felipe. Ele sabe que o Felipe entende de futebol. O Felipe está acostumado com o fica-teima, né? O Felipe consegue ver. E agora estamos num fica-teima mais tranquilo. Então o Felipe, na dor de braçada, viu com certeza. E o Rosenil, então, diz que é a letra A, assim como o Felipe falou. Atenção, Rosenil. Para você é puro. Para você é puro. Para você é ponto. 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 Rosenil começa muito bem. Fazendo 1x0 nessa bagaça. Já ponto pressão no Felipe, hein? O Felipe é um jogador que faz muito ponto, mas também leva muito ponto. É um grande atacante e um péssimo defensor. Vamos aí, então, agora, à próxima pergunta para o Felipe escolher. Pergunta na tela, Criossavé. Felipe, você pode escolher entre o Ninter Centro Universitário, a Brad Med, Sistema de Delivery e a Piodontologia ou o Reality Show Corporativo da Nova Évila, porque Henrique Coutre já foi escolhido. Eu vou, já que a gente está nessa fase de muita entrega, vamos no Delivery. Se você está precisando de uma renda extra, sabe fazer lanches, bolos, salgadinhos, doces e outras comidas gostosas, entre em contato com a Nova Évila Tech e faça o seu site de delivery com a Nova Évila. Com o nosso sistema, o cliente faz o pedido diretamente pelo site ou pelo WhatsApp, já podendo, inclusive, pagar pelo próprio sistema via cartão de crédito, débito ou famoso e queridíssimo Pix. Tenha o seu sistema de delivery e comece já a ganhar dinheiro, hein? Entre em contato aí pelo WhatsApp no 11 952837795, 952837795, código 11. Pergunta Sistema de Delivery na tela, Karel Zebeck. De que temporada é a camisa do Paris Saint-Germain que aparece aí na imagem? Olha lá, uma camisa aí pra gente ver. Coloque a camisa na tela aí, Sr. Karel Zebeck. Esta é a camisa do Paris Saint-Germain. Então, de qual temporada é esta camisa? 1998-99, 2008-2009 ou 2018-2019? Rosenil, responde. Pra mim é 2008-2009. Ele vai certeiro, hein? Rosenil, ele bateu o olho, ele já viu detalhes da camisa. Ele tem certeza que a 2008-2009 nem titubeou, como diria o poeta. Muito bem. Então, Felipe, o Rosenil está certo ou o Rosenil está errado? O Rosenil está errado. Olha lá! Ele é doido, Felipe. Fala, Felipe. Ele já vai na guela do Rosenil. Ele desconsidera os conhecimentos do futebol francês profundos que o Rosenil tem. O Rosenil tem conhecimentos profundos sobre o futebol francês e o Felipe desconsidera. Felipe, pra você é pu... Pra você é pu... Pra você é ponto! Olha lá! Chegamos... Pela primeira vez na história, o Felipe empata um jogo. Ah, não. Tô brincando. Ele ia bem na outra rodada. Só no final que ele toma uma vida. Fica frio, Rosenil. Porque no comecinho ele vai bem, depois lá no fim é que a coisa... Ele não tem preparo físico para as rodadas finais. Então... O final tem um começo, né? Então... É... O jogo está um a um. E olha lá, Felipe, como você disse que o Rosenil estava errado e nisso você acertou, você tem, neste momento, a possibilidade de marcar mais um ponto. Se você acertar, qual é a camisa? Se não é 2008, 2009, pode ser 1998, 1999 ou a temporada 2018, 2019. De quando é esta camisa do Paris Saint-Germain, senhor Felipe? Letra C, 2018, 2019. Porque, e eu lembre, essa camiseta tem aquela versão em parceria da Nike com o jogador de basquete, que eu não vou lembrar o nome agora. E acho que essa parceria é recente, ela não poderia ser tão antiga. E eu não vou lembrar o jogador, mas é o... Não é o Michael Jordan, não. Quem é o jogador de basquete? E diferente. Letra C, 2018, 2019. Do lado do logo do Paris Saint-Germain, ali tem um jogador de basquete. O Felipe disseca, disseca a camisa. Ele aprendeu com o Marcos Vinicius, né? Ele vai lá ver detalhes específicos da camisa. Ele vê o número do tênis lá, do homenzinho que está ali. Por isso ele diz que é um jogador de basquete. Ele consegue ver muito bem. Ele vê que o Fly Emirates está usando ali já aviões, né? Mais modernos. Então, ele diz que é de 2018 e 2019. Alternativa C. Então, Felipe, pra você é por... Pra você é por... Pra você é ponto! É ponto! A resposta é a alternativa C, 2018 e 2019. Leonardo está dizendo aqui que é o Michael Jordan. Muito bem. É, depois eu lembrei. É, ele mesmo. Então, tempo e placar. Sem o tempo. Para... Felipe 2, Rosenil 1. E assim a gente termina aqui o primeiro bloco de perguntas do Certo e Errado Super League Soccer Temporada 2. Vamos ao segundo bloco de perguntas do Super League Soccer. Nossa segunda temporada. O Grupo 1 é o segundo jogo, né? O Rosenil já jogou com o Marcos Vinicius. Perdeu. Então, o Rosenil não pode pensar nem empatar nesse jogo para não correr riscos. E o Felipe tentando também a sua primeira vitória em toda a história da Super League Soccer. Do Certo e Errado. Já são quatro derrotas acumuladas. Passa, pula isso, pula isso e vamos para as opções de perguntas, senhor Kelser Beck, para o Rosenil. Rosenil, já foram escolhidos Henrique Coutri Publicidade e Sistema de Delivery. Portanto, você pode escolher entre o Ninter Centro Universitário Internacional, a BradMed, e a Peodontologia, e reality show corporativo da Nova Évila. Qual você escolhe, Rosenil? Ninter. Rosenil quer aumentar o seu poder de graduação, os seus conhecimentos. Então, ele escolhe o Ninter. Se você tem vontade de cursar no rino superior, mas nunca levou esse sonho adiante, por conta dos seus compromissos, e por conta de tantos outros afazeres do dia a dia, sabemos que a correria é grande. Mas a metodologia EAD da Uninter surgiu justamente para permitir que você conquiste seu diploma. Inscreva-se lá em uninter.com, inscreva-se em uninter.com e aproveite os descontos. Mais informações, você poderá ligar também no polo, né? O Ninter, aqui em Cuiabá, no número 65, 30, 25, 31, 31. Anota aí, 30, 25, 31, 31. O Ninter, o maior centro universitário do Brasil, pergunta o Ninter na tela. Creuzebeck. É o Bicão, é o Bicão. Qual dos times chilenos abaixo não disputou a Libertadores no ano de 2002? Opções na tela, Creuzebeck. Alternativa A, o Cobreloa. Alternativa B, Universidade do Chile. E alternativa C, Universidade Católica. Para o Felipe responder. Consultando o meu vasto conhecimento sobre times do Chile, futebol chileno. 2002, 2002. Ó, só para reforçar, 2002 foi um ano que veio depois de 2001. Olha, efeito de você não se esquecer. E antes de 2003, né? Ainda bem que você se lembra disso. 2002 é o ano que o Grêmio perde para o Olímpia. Numa semifinal. Se eu não me engano. Posso estar muito liso fora da casa. Você vê que fase. Podia ter perdido para o Barretos, para o Rio Preto. Mas foi perder para o Olímpia. Que é tudo ali na mesma região. Está tudo certo. Ganhou do River, se eu não me engano. Ia para a final. E aí teve uma... E eu acho que o Olímpia até se não... Não estou louco. É campeão? Pode ser que seja campeão. Não lembro agora. Mas o time chileno, obviamente, que não disputou, né? Correto? Do ano de 2002, na Libertadores. É o Universidade Católica. Foi até um... Bem complicado essa época da Universidade Católica. Time mais tradicional do Chile, né? Mas naquele ano não participou. Muito bem. O Felipe, por que o Grêmio perdeu do Olímpia? Por que ele não sabe se o Olímpia foi campeão? Ele chega à conclusão, por essa lógica, que quem não disputou foi a Universidade Católica. Então, alternativa C, hein, Rosenil? O Felipe está certo ou o Felipe está errado? Eu estou em dúvida, mas eu acho que ele está errado. Olha lá, ele acha que o Felipe está errado. Ele vai na goela do jogador gaúcho aqui, do nosso representante dos Pampas gaúchos. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver então, Rosenil. Para você é puro. Para você é puro. Mantendo 100% para você é ponto. É ponto. Muito bem. O Felipe está errado. O Felipe está errado. Não é a Universidade Católica, hein? Então agora você pode passar. Você já empatou, agora está 2x2. Você pode passar o Felipe. Você vai escolher então se é o Cobreloa ou a Universidade do Chile. Qual desses times não disputou a Libertadores em 2002? Alternativa A ou Alternativa B? Alternativa A, Cobreloa. Ele nem pensa. Ele nem pensa. Ele nem pensa. Ele lembra de 2002. Embora o São Paulo não deva ter disputado naquele ano, mas ele acompanhou plenamente. Você viu que já vai na água. Foi o Cobreloa que não disputou. Então, Rosenil, para você é puro. Para você é puro. Para você é puro. Poxa vida. Poxa vida. Foi a Universidade do Chile que não disputou. Em seu lugar foi o Santiago Ronderar. Dá até uma câimbra na boca para falar. Mas não foi a Universidade do Chile. Foi a Universidade do Chile que não disputou. Portanto, estamos aí agora. Você empatou. Alguma coisa, né? 2 a 2. Nós estamos no empate 2 a 2. Agora o Felipe pode passar. Opções de pergunta na tela para o Felipe, Sr. Preusebeck. Felipe, olha lá. O Ninter já foi escolhido, assim como o sistema de delivery. Delivery e Henrique Coutre. Você pode escolher, então, a BradMed. Reality Show Corporativo da Nova Évila ou EAP Odontologia. Eu vou de Reality Show. Muito. Ele também deu ali, deu câimbra na boca para falar. Reality Show. Reality Show, né? Ele vai em Reality Show da Nova Évila. Os jogos empresariais vêm se mostrando cada vez mais uma fonte de ferramentas e recursos humanos para as empresas. Os jogos, por serem lúdicos, melhoram aí o clima e o resultado da organização. Leve aí para sua empresa o programa de Reality Show Corporativo da Nova Évila. Ele promove motivação, desenvolve liderança, tomada de decisão e espírito vencedor. Saiba mais pelo telefone 011-95283-7795-95283-7795. Atendimento em todo o Brasil. Pergunta. Reality Show Corporativo na tela, Creuzebeck. Qual país tinha mais representantes nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2014-2015? Pergunta para o Rosenil responder. Alternativas Alemanha, Espanha ou Inglaterra? Eu acho que é Inglaterra. Alternativa C. Rosenil, ele sabe muito. Ele é um profundo conhecedor de futebol internacional. Ele diz que a Inglaterra, alternativa C. Felipe, o Rosenil está certo ou o Rosenil está errado? Eu acho que o Rosenil está errado. Felipe, Felipe, Felipe. Ele não acredita no Rosenil. Já é a segunda vez. O Rosenil está jogando estratégico. O Rosenil não sabe nada. É, não sei, né? Mas ele vai desconsiderando as respostas de seu grande e forte oponente e diz que não é a Inglaterra. Então, Felipe, para você é por... Para você é por... É ponto! É ponto! É ponto! É o Felipe, gente. Ele é um grande marcador de pontos. Ele é um grande marcador de pontos. Não é a Inglaterra. Não é a Inglaterra. Felipe, agora, como você acertou que o Rosenil estava errado, você pode marcar mais um ponto mais uma vez? Então, qual das alternativas está correta? Alemanha ou Espanha? Apesar de parecer muito óbvio, eu ainda posso errar. Mas a Inglaterra é mais recente, né? Essa quantidade de times aí chegando em fases finais da Champions, né? Alemanha já teve seu auge, vem que em volta e meia tem o Bayern, mas fica muito em cima só do Bayern. Então, por isso, pensando nesse sentido, eu venho e atrabei Espanha. Ele faz toda uma... É, faz toda uma conjuntura. Traz um contexto filosófico, histórico, geográfico para definir o que é a Espanha. Então, Felipe, para você é puu... É puu... É poxa vida! É poxa vida, não. É a Espanha. É a Alemanha. É o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, o Bayern Leverkusen e o Schalke 04. A Espanha com 3 e a Inglaterra com 3 também. Então, qual é o placar agora? Felipe 3, Rosenil 2. Olha lá, assim terminamos aqui a segunda rodada de perguntas. Dosta segunda bagaça do grupo 1 da segunda temporada do Superligues. Vamos à rodada final de perguntas, hein? Olha, 3 a 2 para o Felipe. Rosenil, você precisa de uma virada histórica aqui, né? Para continuar aqui com chances de classificação. Então, opções na tela para o Rosenil escolher e tentar esta virada para continuar a sua chance de permanecer no torneio. Muito bem. Já foi o Ninter, centro universitário. Já foi sistema de delivery. Já foi reality show corporativo. E já foi Henrique Contra e publicidade. Então, Rosenil, você pode escolher entre Abradmed e EAP Odontologia. Abradmed. Abradmed, Academia Brasileira de Direito Médico, realiza cursos e eventos na área do Direito Médico, Odontológico da Saúde e Bioética, com aprofundamento teórico e, sobretudo, prático. O Corpo Docente é composto por profissionais, a gente é dita, experientes, gabaritados e com atuação profissional no conteúdo que ensinam, transmitindo todo o conhecimento e experiências necessárias para o aprimoramento dos participantes. Direito Médico de Verdade com Abradmed? Acesse lá pelo Instagram, né? Abradmed. Siga Abradmed no Instagram. Pergunta Abradmed na tela. Futebol paulista é algo que eu não vou muito saber. Porém, 2011, 2011, são 10 anos atrás. Olha, mas ele sabe, caiu 3, só que você fez a conta, caiu 3 no chão. Olha, nos 4 primeiros, os paulistas, até por uma questão também de tamanho, são mais numerosos normalmente na Série A. 2011 não tem, será que alguma coisa a ver com o João Avelange? Hum, hum, não. Não, isso aí não é 2011, isso é 2009, talvez não. Mas vamos de 2, 2, no mínimo 2, entre os 4 primeiros. No mínimo 2. Estado muito forte, 2, letra B. É, ele acredita no estado de São Paulo, é um estado muito forte, né? Então ele diz que são 2, 2 equipes que estavam entre as 4. Prozenil, o Felipe está certo ou o Felipe está errado? Eu tô com meio dúvida, mas eu vou confiar no Felipe. Você vai confiar no Felipe? Vou. Olha, ele confia no Felipe, porque o Felipe fala... A última pessoa que confiou em mim está casando comigo até hoje, mas tudo bem, vamos juntos. Exatamente. Continua numa enganação danada. Brincadeira. Muito bem, olha, confiar no Felipe é sempre bom. O Felipe é uma pessoa confiável, mas às vezes ele erra, né? Ele é um ser humano como qualquer outro. Aliás, ele erra demais. Mas quase como qualquer outro, com 4 derrotas, não é assim como qualquer outro, né? Mas tudo bem. Então o Felipe diz que é 2, o Rosenil diz que o Felipe está certo. Então o Rosenil pra você é por... É por... É poxa vida, Rosenil! Poxa vida, não são dois. É só uma equipe, só o Corinthians. Olha a classificação. Em primeiro lugar, o Corinthians campeão. Depois Vasco em segundo, Fluminense em terceiro e Flamengo em quarto lugar. Eu também não lembrava. Eu também não lembrava, não tem dúvida. Eu sabia que o Corinthians era campeão, mas é... Só que não... Eu achei que tinha mais... É raro, né? Só não ficou quem seria aqui faltante. Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo, né? Só Botafogo que não ficaria entre os quatro. É, e não estava nem o Palmeiras, nem o São Paulo também. E o Santos, que de nada é vice-campeão. O Santos, qual que você não sabe, ele é vice-campeão. É uma coisa de louco nesses campeonatos de pontos corridos. Muito bem. Então, o Rosenil errou, o Rosenil errou. O Rosenil termina com dois pontos. O Felipe está com três pontos e pode aumentar agora, né? Então vamos lá. Mas é importante você aumentar aí o saldo. Opções na tela para o Felipe. Felipe, você, olha, já foi Centro Universitário Ninter, já foi a BradMed, já foi Sistema de Delivery da Nova Évila, já foi o Reality Show Corporativo da Nova Évila, já foi Henrique Coutre, publicidade. Olha, tem aí agora uma opção especial para você, que é a EAP Odontologia. Qual você escolhe, Felipe? Eu vou na EAP Odontologia. Mas é uma ótima escolha, ainda mais para quem está precisando de tratamento dentário. Tratamento dentário é na EAP Odonto. A EAP é uma escola, hein? Ela é uma escola que aperfeiçoa dentistas já formados. Os dentistas são formados já, estão fazendo especialização. Então, na EAP Odonto você encontrará tratamentos como implantes, restaurações, tratamento de canal, próteses dentárias, aparelhos dentários, atendimento a crianças, facetas de resina, lentes de contato dental e até harmonização facial. A EAP Odonto fica logo após a ponte do Cochipó, em Cuiabá, na rua Alexandre de Barros, número 114. Agende sua visita lá para tratar seus dentes. Telefone 65981-149873, repetindo 65981-149873, EAP Odontologia. Pergunta EAP Odonto na tela. Senhor Creusebeck, para o Rosenil Responde. É a ficha técnica, é a nossa ficha técnica. São novos conceitos, novos tipos de perguntas nesta temporada. Eu vou falar aqui os nomes e vocês vão me dizer a quem pertence essa ficha técnica, né? O Rosenil vai responder e o Felipe vai dizer se ele está certo ou errado. Rodrigo Deleon e Morales. João Leite, Luizinho e Paulo Isidoro. Os técnicos Tele Santana e Roqui Maspoli. De qual jogo é a ficha técnica parcial? Alternativas na tela, Creusebeck. Alternativa A, Atlético Mineiro e Penharol na Libertadores de 1981. Uruguai versus Brasil no Mundialito de Seleções em 1981. E Brasil e Seleção de Novos do Uruguai, um amistoso em 1980. Qual dessas opções é a verdadeira? Se refere a essa ficha técnica parcial, senhor Rosenil da Silva. Eu acho que é a B, Uruguai e Brasil. Mas a senhora Rosenil é uma pessoa que tem um profundo conhecimento dele. Ele vai às entranhas, ele rapidamente acessa os arquivos memoriais. E ele diz, então, que a alternativa B, certeiramente, ele diz que a alternativa B, Uruguai versus o Brasil no Mundialito de Seleções. Eu nem lembro os nomes na pergunta onde. Não, olha... Sensacional. Felipe, o Rosenil está certo ou o Rosenil está errado? Eu tenho minhas dúvidas. São dois nomes que eu conheço ali. Três, na verdade. Tem o Deleon, que é uruguaio, jogando no Grêmio. Olha, apareceu o Deleon. Tem o Paulo Isidoro, que eu sei que não é o mais recente. Esse é mais antigo, jogou na Seleção. Luizinho, isso é o meu nome também. João de Leite, não conheço. Rodrigo, pode ser qualquer um, né? Não é João de Leite, por favor. É João Leite. Não é dente para ser de lento. Temos os técnicos de Tele Santana e Roque Máspoli, que imagino eu que tem uma bela de uma descendência italiana, né? Ou não? Mas Tele Santana todo mundo conhece, né? Jogou no... Treinou o São Paulo, o nosso Rosenil. E treinou o Grêmio também. Treinou o Grêmio durante um período, acho que sei lá que ano foi aquilo. Portanto, vai lá para as opções, por favor. Krozebeck. Eu sou obrigado, de certa forma, a entender que tem que ter Uruguai no meio. Porém, aqueles Luizinho, é, mas o Rodrigo, pode ser Uruguai, é... Eu vou de forma muito simpática dizer que o Rosenil está certo, letra B. Olha, ele vai na simpatia, ele é muito simpático. Ele é simpático. O Felipe é uma pessoa de uma simpatia extrema, né? Cinco minutos falando e eu não disse nada. É, é um ser agregador. E o sensacional foi ele falar, assim, que ele vê que tem Uruguai, né? Mas as três opções tem Uruguai. Só lembrar que o Penharol é um time do Uruguai. Nós temos a primeira opção que tem Uruguai, a segunda opção é Uruguai, e a terceira é a seleção de novos do Uruguai. Uruguai, de modo que todas elas é Uruguai. Está que nem a primeira que eu disse que o goleiro defendeu o pênalti. Eu não tenho errado. Não, aí você vai, certeiramente, né? Você vai assim... Mas agora vamos de letra B, né? É, vamos de letra B, vamos de letra B. Então, Felipe, para você é pu... Para você é pu... É ponto! É ponto! O Rosênil sabe, o Rosênil conhece. Foi o Brasil. Ele falou, você viu que ele nem pensou a B, né? Sim! Uruguai e Brasil no Mundialito de seleções em 1981. O Brasil vinha com aquela carga de perder o Mundial de 50 para o Uruguai. Teve a chance lá no Mundialito. Todos os campeões mundiais jogaram esse torneio. Até então eram seis. E o Brasil foi para a final contra o Uruguai. E aí, novamente, leva o 3x1. Sai até torto. Eu preciso fazer uma pergunta. Tu tá lendo isso ou tu lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembro. Pelo amor de Deus. Eu assisti. Aliás, a Liz. A Liz. O Brasil enfiou 4x1 na Alemanha. Isso ninguém fala. Neste Mundialito de Clube. 4x1 na Alemanha. Depois vocês vieram aqui e enfiaram o 7x1. Mas esse é um detalhe. Pula. Pula. Eu nem nascido era. O Rosênil já era nascido? Já, 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 já. É. Mas ele tinha que ler. Mas ele lembra. Ele assistiu. Como ele assistiu. Ele era bem mais lento. Eu não assisti, mas é. Eu lembrei por causa do Tere Santana. Que acho que foi a Copa de 1982. Sim. Gente. Olha lá. Uma coisa absurda aconteceu. O Felipe. De qualquer forma. Seria inédito. O Rosênil nunca ganhou. Eu também não. Então. Mas o Rosênil só tinha uma derrota. Agora só tem. Ainda continua com duas metades do que você já tem. O Rosênil ainda está bem. O Rosênil ainda está bem. Depois de quatro. Quatro cansantes derrotas. Felipe é o grande vencedor dessa bagaça. Muito bem, Felipe. Felipe. O que você sentiu de ganhar nesta grande bagaça? É tanta novidade que eu não tenho nem palavras. Não estou acostumado com vitórias nesse jogo. Não. Foi para variar muito legal. Sempre muito bacana esse jogo, esse programa. O Rosênil, ótimo adversário. Só engrandeceu minha vitória, minha primeira vitória. E quem sabe é um caminho para ganhar alguma coisa no final. Já que vamos pegar agora, já logo na segunda rodada, o campeão. Quem sabe. Muito bem. O Felipe já vai para a primeira final. A primeira final já vai tentar desbancar o atual campeão. Para tentar ir para a semifinal deste torneio. Rosênil, deixa o Rosênil na tela aí, seu Kraserbeck. Rosênil, olha aí. Só duas derrotas por enquanto. Mas você foi muito bem. Foi muito bem. Você está de parabéns. Esperando, vai treinando aí que teremos a terceira temporada. Como foi sua participação? Como você faz um resumo aí dessa nossa bagaça aqui de hoje? Eu gostei muito de participar. Eu vou agradecer você, o Henrique. Porque é a primeira vez que eu participo ao vivo. Então eu ficava ficando meio nervoso. Mas não acontece. Mas bora para a próxima. Mas nem parece que ficou nervoso. Está doido. Foi jogado bem demais. Tranquilíssimo. Ele responde qualquer pergunta. É. E você vê que ele marcou ponto nos dois jogos. Foi bem, né? Foi muito bem nas duas partidas. Mas está bom, gente. Felipe, muito obrigado. Rosênil, muito obrigado. O senhor Kraserbeck e Henrique Coutre aí. Muito obrigado também pelos seus serviços prestados aí na pânica para o nosso programa. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham aí também. Quem nos acompanha pela TV, quem nos acompanha pelo YouTube. Um abraço. Felicidade a todos vocês. Então ficamos assim de meia e meia hora. Um balde d'água e uma melancia. Tchau. Tchau. Eu notei a cara de felicidade do apresentador com essa pergunta. Você tem que entender que sempre vai ter um Corinthians no meio de alguma coisa. Campeão campeão? Campeão campeão? Não, é para levar pelo menos um e tão certo aí na felicidade dele, hein? Olha, o Danilo está dizendo aqui que com essa vitória do Felipe vai chover. É verdade, Danilo. Não há, não há outro. Ô Rosenio, tu já viu que O nosso apresentador Quase não gosta de botar pressão Tudo é o último momento É a última rodada Se tu perder tu já tá fora É bem suave Aliás, vocês tem que entender Que isso aqui não deixa de ser um reality show Porque tanto reality show É um reality O Rosenio, será que dá tempo ainda depois do jogo Ligar pra Top School, largar Pra fazer um tratamento rápido Só posso dar uma adenda antes? Uma adenda, no bom sentido, é claro Toda hora que eu vejo essa cortina Do Rosenio, eu não sei porque Eu lembro daquele Fela da Mãe Daquele filme, onde tem a pessoa Com a faquinha atrás Eu fiquei esperando a pessoa aparecer ali O programa inteiro Você gosta do Rosenio, né? Você viu como ele é assim Simpático, viu Rosenio? Como ele é simpático Eu fiquei esperando alguém sair com a faca ali atrás Caralho Que simpático Pegando a sombra ali Eu não sei porque eu olhei Eu lembrei desse filme Eu tinha É uma simpatia